Diogo foi medalhista nesse aparelho, um especialista no Rio de Janeiro. Faz um desloque com meia, excelente, ligado ao Kachev estendido. Um Kachev afastado, ligado de Kachev na posição carpada. O atleta ganha uma bonificação, quando ele liga dois elementos ou mais. Foi ali para o desloque na cubital. Faz um stauder. Se aproxima aí da saída. Também de duplo mortal com pirueta na posição estendida e crava a saída. Satisfeito aí o Diogo. E vou falar a mesma coisa que eu falei.